Música Vocês, e levaram a carteira dele com todos os documentos. Aí eu peguei o microfone e disse, senador, eu pessoalmente vou lá para pedir que o ladrão da carteira do senador Eduardo Suplicy, que é um dos homens mais honestos da política brasileira, que a gente tem um orgulho enorme, por favor, eu devolvo os documentos do senador, pelo menos os documentos, devia devolver tudo, se tiver dinheiro, cartão de crédito, um pouco de decência. Por favor, tem um jeito de devolver em algum posto, se vocês acharem aí, o ladrão não vai querer que ele vai ser preso, mas se alguém achar, por favor. Explique, onde é que você estava, senador? Eu percebi, Daniela, que levaram meu cartão de crédito e a pessoa foi tão hábil que levou também o meu celular. Então, se puder devolver, eu agradeço muito, tá? Então, se puder devolver, eu agradeço muito, tá? Eu agradeço muito, tá?